Dia da excursão escolar. Ou também podemos chamar de dia da frustração pedagógica. Onde os professores organizam tudo bonitinho, direitinho, e preparam atividades para que o aluno tenha um passeio espetacular de aprendizagem significativa. Mas sempre tem um elemento para garantir que vai estar tudo errado. Esse elemento não é nada surpresa, né? Nada mais é do que os nossos adorados e amados alunos. Não importa a idade, o aluno sempre vai causar numa excursão. É o Joãozinho que vai roubar a lua do planetário para jogar bola, é a Mariazinha que vai comer a comida do leão, a Aninha que vai arrumar um crush numa excursão de uma outra escola e sumir para o desespero do professor... Peraí! Se o aluno sumir, é bom? É lá. Eu não sei, mas a história que a Márcia de Cuiabá, de Mato Grosso, mandou para a gente é bem parecida. Tem uma pessoa meio exagerada, mas é quase isso que aconteceu. Mas nós somos pessoas exageradas. O motorista, espera um momentinho aí, tá? Não liga o motor, não. Só um minuto. Vou fazer a chamada das crianças. Cleides Windersson. Cleides Windersson. Gente, é muito Y no nome só, né? Minha Nossa Senhora. Essa mãe gastou. Vamos lá? Ô, Janiele. Janiele. Minha filha, não adianta eu tirar selfie e passar fios novos pra você dentro de pé de fábrica, garota. Ah! Tia, Tia Elsa! Graças a Deus! Ai, pelo amor de Deus, moço, pode levar minha bolsa. Não tem dinheiro, mas tá cheio de boleto. Tia Elsa, sou eu, Tia Elsa. Olha aqui, sou eu, não tá me reconhecendo. Toma, eu sou... Quem? Você é quem? Sou o Cleiton. Cleiton? Sim, o Cleiton, outra excursão. Cleiton, o que que houve com você? Já sei. Você entra no mundo das drogas, não é? Não, não. Não, crossfit? Não. Ai, os pagodes dos anos 90. É, eu fiquei aqui, perdido, professora. Na última excursão que teve aqui. Mas você era na turma de 1995? É, eu me distraí aqui. Eu tava olhando essa hipopótama que fica aqui. Linda, eu fiquei olhando a hipopótama. Eu me distraí, ela andando, aquele jeito de hipopótama. O ônibus foi embora, eu não ouvi a chamada. Eu só vi a música indo embora, os coleguinhas. Motorista, pode correr, que o Kitu B não tem medo de morrer. Eu fiquei aqui. Eu previvendo entre as árvores. Vivendo sobre as copas das árvores, me alimentando do orvário da chuva, comendo raízes. Por isso que eu tô assim desnutrido, raquítico, qualquer vento me carrega. Não, 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 não. Você tá bem gordinho até. Isso aqui é tireoide, tá, Tia Elsa? Tá bom. Tá, eu tenho ossos largos. Essa hipopótama me apoiou muito. Muito. Nós estamos muito unidos. Ela tem uns filhos que ela diz que são meus, mas nós estamos vendo isso na justiça aqui. Hoje eu sou conhecido como menino capivara. Bem feito! Bem feito! Por que você não olhou e não prestou atenção na chamada que eu estava fazendo, hein? Professora? Agora fica em menino capivara. Mas professora, é por... Pois, isso não era motivo pra você faltar aula. Não era motivo. Agora você vai na frente comigo sentada do meu lado. Professora, eu... E nem mais, tá? Eu quero todas as tarefas atrasadas, feitas, direitinhas, entregues pra mim, na minha pessoa. E aproveita que você pulou de árvore em árvore, você vai lá dentro e consegue lá, ó, o modelo do relatório que eu vou dar pra segunda-feira. Outra coisa, neném. Ó, vou falar com seus pais, tá? Não pensa que você tem essa barbinha bonitinha que você vai botar fogo no meu cabaré, não, tá? Entra, né? Ah, tá bom. Xênia? 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 Vamos brincar de Tazo. E aí! E aí! E aí!